Pelas rodovias do Nordeste Goiano, duas bicicletas avançam sentido ao sul do Brasil. É o patobranquense Olaire Schmitz, mais conhecido como Montanha, e seu amigo Lucas de Souza. Eles iniciaram o percurso entre Posse, Nordeste Goiano e Pato Branco, no dia 4 de janeiro. Falaram pra nós que é uma loucura, uma distância, é perigoso. Tudo isso é verdade, menos que é loucura. É algo que a gente quer fazer, é algo diferente, mas não é loucura. É algo alcançável e diferente, apenas isso. Ao todo, 1.975 quilômetros. Ao sair de Posse, ele explicou que a Expedição Bike Goiás, como está sendo chamada, é para celebrar 30 anos de vida em Goiás. Após três dias, ao descansar, Montanha explicou que há outras motivações nobres para a aventura. É uma forma de agradecimento pela vida, pela saúde que Deus nos dá. É uma forma de nós expressarmos também às pessoas o quanto nós as amamos, né? É uma forma também de fazer algo diferente para incentivar as pessoas à prática do esporte. Hoje o sedentarismo está muito comum. Após três dias de pedal, a dupla avançou bastante. Hoje a gente está aqui na divisa do estado de Goiás com Minas Gerais. Já rodamos 630 quilômetros e estamos no terceiro dia. Finalizamos o terceiro dia hoje. E logo, logo estaremos chegando em Pato Branco. A intenção da dupla é chegar aqui em Pato Branco no domingo, dia 16 de janeiro.